Precisando de uns panos top? É na X% Store, porque X% é potência papai! Fala galera, beleza? Thiago aqui, canal de Xava Onogrow, como é que vocês estão? Só na boa? Mais um vídeo pesado começando e inscrito que de Xava, já chegou o que? Regaçando o like no começo do vídeo! Deixa o like rapaziada, é porque isso aí ajuda demais, aí o YouTube pega nosso vídeo e sai compartilhando, jogando para os outros nosso vídeo aí e assim, fazendo a gente bater os 200k ainda esse ano rapaziada! Então, deixa o like aí mano, porque eu sei que vocês são brabo, né não? E ó, sem me interrolação, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que o habitual porque eu vou falar para vocês, hoje era para estar saindo aqui terça-feira o vídeo de igarapé mano, que eu demorei quase 3 meses editando aquela edição cabulosa do jeito que vocês gostam, cheio de memes, zoeiro, só que já sabe né, o YouTube não gosta muito de grau olha o que que rolou rapaziada, ver se não é de ficar chateado terça-feira, 8 e 15 da noite, então eu tenho que gravar esse vídeo aqui às peças para você para não ficar sem vídeo hoje terça-feira quero vocês verem mano, esses 3 vídeos aqui ó, é tudo o mesmo vídeo a gente só diminui um pouquinho os minutos, para a gente poder postar 3 ao mesmo tempo porque quando é grau, a gente sabe que pede análise, tá vendo? e aí a gente solicita 3 análises de uma vez dada costuma, uma dessas 3 sai mais rápido que a outra só que realmente mano, todas ó, ainda estão amarelas geralmente hoje eu teria liberado, mas realmente ó lá, todos em revisão e aí se eu postar esse vídeo amarelo, além dele não ter alcance, derrubo o canal então vamos deixar ele para quinta-feira acredito que amanhã no máximo já está virudinho e aí nós pode mandar bala mano, esse vídeo ficou cabuloso demais tem que ver a BM arrastando de KM mano, só nego sem base, só nego sombrando eu tenho certeza que vai compensar esse tempo que está demorando e ó, sem muita enrolação, vamos mostrar para vocês aqui hoje todas as peças do Rornetão tudo o que a gente conseguiu comprar para a gente levantar nosso Rornetão de volta mas antes da gente mostrar para vocês eu tenho que agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que são inscritos, fiéis que apoiaram a gente aí com a ajuda do Pix se não fosse por vocês, a gente não teria nenhuma dessas peças aqui em cima porque, mano, tudo caro demais, vocês viram o orçamento aí e graças a vocês, galerinha dando moral no Pix, baixando os aplicativos mano, a gente está praticamente com 90% das peças que precisa hoje aqui em cima dessa cama muito obrigado, cara se não fosse por vocês, meu sonho ainda estaria lá na garagem tudo detonado, sem previsão de voltar, tá ligado? a gente chega até meio emocionar aqui, mano porque o apoio de vocês foi um trem, saca? sem base, cara muito obrigado mesmo, e isso aí só está me dando um gás para a gente continuar metendo mast aqui nos vídeos porque, velho, vocês aí são o que mantém a gente online, mano muito obrigado, cara vocês fizeram a gente não desistir do nosso sonho, entendeu? e estão fazendo o meu sonho voltar de volta que vai ser o Rornetão pronto novamente, tá ligado? então, muito obrigado mesmo, de coração, mano sem palavras todos que ajudaram, vendo o vídeo divulgando, ajudando no Pix ajudando, baixando os aplicativos mano, qualquer só que você está acompanhando aqui você já me ajudou a conquistar essas peças aqui do Rornetão e eu vou estar mostrando para vocês agora todos em detalhe e a gente vai comparar quanto que ficou com o orçamento que tinha que ficar lá na Ronda porque a gente conseguiu, velho várias peças em preço bacana que vocês aí estavam garimpando e mandando para a gente aí no direct peças originais praticamente novas num precinho bem mais em conta e, velho, foi assim que a gente conseguiu estar comprando todas essas peças aqui demorou? igual eu falei para vocês vocês, faltam algumas ainda porque a gente levou lá na Ronda para desmontar e quando desmontou a gente achou alguns negocinho que ainda precisava trocar então, para finalizar o projeto a gente está fazendo uma rifa para acabar de vez o projetão da Ronde então, se você quiser dar essa moral vou estar deixando aqui o primeiro link na descrição uma rifinha de R$ 5,00 por apenas R$ 5,00 você vai estar participando de uma rifa que vale R$ 600,00 no Pix ou um capacete LC2 você pode ser o ganhador desses prêmios por apenas R$ 5,00 rapaziada fora que você vai estar ajudando a gente trazer o Ronetão se Deus quiser até a semana que vem aqui para o canal demorou? se de tudo você não puder comprar o Nuro eu vou estar deixando aqui o segundo link na descrição do Kawai, mano que está ajudando demais é só você baixar e usar esse código que está aparecendo aí que já dá aquela moral para nós porque assim que você baixa a gente ganha R$ 6,00 se você puder baixar o Kawai, mano nossa, vai ajudar demais também demorou? e ó sem muita enrolação nossos machucados está sim, família ou tudo que eu peguei de experiência eu vi quem realmente estava do meu lado e vi realmente o apoio de todos vocês com esse acidente, mano por isso eu vou deixar uma mensagem para você, mano às vezes a vida te dá uma rasteira mas é para te preparar porque está vindo muita coisa bacana para frente, mano tem muita novidade chegando rapaziada e véi sem palavras acompanha o canal que assim que o Ronetão chegar igual eu falei o xodó que eu tinha por ela passou no capote porque quando ela voltar vamos pôr rabeta zero igual eu vou mostrar para vocês aqui e a gente vai ralar até o banco vai ser muita manobra que a gente vai lançar nela fica o que a gente faz na 160 é realizão, mano vocês vão ver acompanha e fica até o final do vídeo, mano porque eu vou mostrar para vocês as novas cores do Ronetão estou até com as alvas abertas aqui do envelopamento e vocês vão me ajudar a decidir demorou? então vamos lá mostrar essas pecinhas para vocês eu tinha falado que ia ser o último vídeo falando seu brahonte até ela aparecer aqui no canal de novo mas eu tenho que mostrar para vocês né, rapaziada afinal de contas foram vocês que conseguiram estar trazendo essas peças para a gente aqui hoje, mano então vamos lá sem muita enrolação começar pela rabeta pega zerinha, mano vamos rebentar esse treito de novo foi na faixa de 300 reais o punho de luz, rapaziada na faixa aí de 500 contos original é, filho o trem é caro mas a gente tem que colocar o original, mano porque não acha paralelo não, filho bagulho é doido roretão é danado única coisa que eu coloquei paralelo, rapaziada foi a manete porque, mano original 600 contos paralela mais ou menos no mercado livre 300 reais, mano você tá é doido essa aqui eu consegui num pressão com conjuntinho por 150 reais maluco discão, mano infelizmente o disco empenou esse aqui é o direito ele ainda tá bacana então a gente vai reutilizar ele e a gente teve que comprar o lado esquerdo graças a Deus conseguimos na faixa um preço bom também novo 1200 a gente conseguiu por 800 vai tomando lanterninha, mano já veio com o kit da rabeta é, saiu na faixa aí da rabeta com completa 300 mais mil reais de lanterna e das carenagens então 1300 total rabeta com a lanterna essa aqui já vem com a seta embutida, família então a gente vai deixavar esse trem vocês vão ver como é que a traseira do ronetão vai ficar coluna de direção essa foi puxada viu 1500, mano zero graças a Deus isso aqui absorveu praticamente todo o impacto a caixa de direção tem que ser trocada também já deu um calo com a batida pedaleira direita tem base, família 300 reais lá na ronda conseguimos uma ousadinha zera por 100 contos 100 contos é muito dinheiro tem base é complicado painelzão, família 6 pau lá na ronda mano, isso aqui foi ter um inscrito que fortaleceu vendeu pra gente por 1500 reais salvou vamos trocar a placa vai ficar azulzão de novo graças a Deus aranha do farol teve que ser trocada também porque com impacto danificou eu passei isso aqui não mostrei pra vocês não a aranha foi 190 isso aqui é a antena da chavinha da rocha aquela que ficou piscando vermelhinho no painel a gente conseguiu num preço bacana conseguimos trocar também essa foi 150 escapezinho a gente comprou também usadinho né família vocês podem reparar aí com os detalhezinhos a gente vai mandar por ali vai ficar zero também conseguimos por 300 reais e o que foi mais caro mas que a gente conseguiu num preço bacana também foram as canetas mano de 6 mil cada uma 5 mil cada uma mais ou menos na ronda a gente conseguiu 3 e 500 o par mano zera 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 tá ligado graças a Deus mano e a gente vai conseguir colocar o roletão de volta nas pistas o total tá aparecendo pra vocês aí família com certeza foi mais barato do que ter comprado essas peças originais na ronda os caras aqui dão uma moral pra nós violenta só que infelizmente essas peças quando é assim não tem direto toda a fábrica de Manaus então a galera que dá real uma sonda meio que não consegue mudar muita coisa tá ligado e por isso que a gente preferiu sair comprando as pecinhas por fora ganha em pano e graças a Deus deu muito certo mano e é o seguinte rapaziada o tancão as carenagens que chegou já tá tudo na alternagem já tá retocando tudo vai ficar zero pra gente poder envelopar ela se Deus quiser a gente finalizando a rifa semana que vem ela vai vir pra cá com uma cor nova mano zera de novo cara vocês acreditam desculpa o vídeo tá sem um vlogzinho me chorou sem muita edição porque tô com pressa pra soltar esse vídeo pra vocês mas eu tenho que agradecer muito obrigado vocês são foda demais cara e ó tô até aqui cliquem no site pra gente poder ver as cores do envelopamento e eu vou precisar a opinião de vocês são três cores que eu tô em dúvida então deixa aí nos comentários essa aqui se você curtir essa cor é só você comentar um aí nos comentários demorou? pega essa é a cor tipo daquele caneta marcateço tá ligado? o que vocês acharam? se você curtiu essa cor comenta um ó pra vocês eu falo um metro vai tomando é puxado e ó essa é a cor que tava tá ligado? comenta dois se vocês querem que a gente mantenha a mesma cor roxinha tá ligado? dá essa atenção pra nós aí que dependendo a gente continua com ela confesso que eu tomei com medo acho que essa cor não deu muita sorte não então vai depender de vocês comenta número dois demorou? e essa aqui é o azul mesmo esquema foscão também cabuloso tá ligado? também é da hora pega foscão essa aqui sendo sincera pra vocês acho que é uma das minhas preferidas tá? comenta número três aí nos comentários essa aqui eu acho que ia ficar muito doida quem viu a Honda de perto por mais que ela rodou um pouco sabe que esse tipo de cor fusca é um trem muito doido então vou precisar da opinião de vocês aí nos comentários um, dois ou três fechou família? e eu vou encerrar o vídeo por aqui com mais um agradecimento muito obrigado de novo por causa de vocês nosso manetão está voltando e preciso da opinião pra gente escolher a nova cor velho então mete marcha nos comentários aí demorou se puder participar da rifa mano o link vai estar na descrição vou contar muito com o apoio de você que está assistindo esse vídeo ou se você quiser baixar o Kawai já vai me ajudar muito mesmo pra gente poder finalizar o o ronetão demorou então de qualquer maneira vocês vão ajudar demais e eu tenho certeza que até semana que vem com a ajuda de vocês o ronetão vai estar de volta demorou e ó isso daqui vai acabar em um vídeo que vai ser ralando o banco acompanha demorou vamos junto família para ver o vídeo